Montagem regressiva é 5, 4, 3, 2, 1 Montagem regressiva é 5, 4, 3, 2, 1 Montagem regressiva é 5, 4, 3, 2, 1 Bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bum Bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bum Bate a bunda, vem batendo Bum, bum Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo Bum, bum, bum A bomba mexe, mexe, mexe E no meu colo desce, desce, desce Sua bomba mexe, mexe, mexe E no meu colo você desce, desce, desce Bum, bum Sarra, sarra, sarra Vem novinha, vem sarra no meu papai Bum, bum, bum Sarra, sarra, sarra Vem novinha, bate a bunda Depois vai, 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 vai Vai com a bunda, novinha Vai com a bunda, novinha Vai com a bunda, novinha Safada Bum, bum Balançar na raba Ai, ai, ai A seguir desce com a raba Ai, ai, ai Chacoalhar na raba Ai, ai, ai Balançar na raba Do nada 3, 2, 1 É 5, 4, 3, 2, 1 Bate a bunda, bate a bunda Vem batendo BOOM BOOM Bate a bunda, bate a bunda Vem batendo BOOM BOOM Sua bomba mexe, mexe, mexe E no meu colo desce, desce, desce Sua bomba mexe, mexe, mexe E no meu colo você desce Desce, desce Sarra, sarra, sarra Vem novinha, vem sarra Nono, papai, ai, pai, ai, pai, ai, pai Sarra, sarra, sarra Vem novinha, bate a bunda Depois cai, 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 cai BOOM 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 BOOM